Música Ele era vice-prefeito da cidade de Magé, na Baixada Fluminense, até ser eleito deputado estadual com mais de 33 mil votos. Na Alerje, preside a Comissão de Obras e tem cobrado a conclusão das obras na BR-493, no trecho Manília Magé. Policial militar quer a ampliação dos colégios militares para Baixada, região serrana e dos lagos. Meu convidado de hoje no Alerje Entrevista é o deputado Vandro Família. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no Alerje Entrevista. Obrigado, é sempre um prazer estar podendo participar dessa entrevista junto com vocês. passando as informações à população. Deputado, como eu disse na abertura do programa, o senhor era vice-prefeito na cidade de Magé, também foi vereador lá, né, deputado, e secretário de obras, né, deputado. Que experiências o senhor traz, né, do executivo aqui para o legislativo? A gente nunca imaginou ser político, essa é a grande verdade. Eu fui policial militar durante 14 anos da minha vida, não tenho nenhum parente político, não vendendo uma linhagem política, e surgiu a vontade. A gente concorreu à eleição em 2012 para a candidatura para vereador, ganhamos. Depois fomos convidados para ser vice-prefeito da nossa cidade, Magé, ganhamos também a eleição, e depois fui convidado para ser secretário de obras do executivo, fiquei durante quatro meses, posteriormente já trabalhamos na candidatura de deputado. É uma experiência muito boa, o executivo é um trabalho muito bom, porque você consegue executar, você consegue estar diante da sociedade, diante do problema, então você participa um pouco mais da política diretamente com a população. Então a gente quer trazer isso para dentro do nosso, do parlamento, né, a dificuldade que a população passa e como é importante a gente estar fazendo projetos, estar unificando o Estado junto aos municípios. Eu tenho conversado com o governador e tenho falado com ele muito, que meus parabéns ao governador que está fazendo um trabalho maravilhoso, mas eu tenho falado com o governador que durante muito tempo trataram o Estado do Rio de Janeiro como capital somente. E os municípios também é o Estado, né, o Estado são os municípios. Então é preciso que o governador entenda isso, eu acho que ele está levando isso com muita tranquilidade, e eu acho que a gente vai ter dias melhores para o nosso Estado do Rio de Janeiro. Como eu disse, né, deputado, o senhor também foi vereador, também teve a experiência do legislativo lá na cidade de Magé, né, deputado? E não tem muita diferença, né, o legislativo de um município para o legislativo estadual, né, que é a Assembleia Legislativa, o local onde os deputados trabalham. Na verdade, as demandas são mais ou menos as mesmas, né, deputado? O senhor continua recebendo as demandas do município de Magé e trazendo aqui para casa, né? É verdade, é bom a gente deixar bem, a população bem tranquila, que são poderes distintos, né, independentes. Eu, como vereador do município de Magé, eu tive o desprazer de ter que fazer uma CP e uma CPI e presidir uma CPI e uma CPI, ao qual a gente teve que caçar o prefeito que estava na época. Então, assim, é muito ruim, porque a gente vota nas pessoas para que ela cumpra lá o seu mandato, que ela faça um bom mandato para a população, mas, infelizmente, como parlamentar, como do legislativo na época, eu não poderia ficar de olhos vedados, fechados, diante de tanta coisa ruim que estava acontecendo na cidade. Então, a gente foi para a história de Magé como a única Câmara em 454 anos que caçou um prefeito. Isso é ruim para a cidade, isso é ruim para a população, é ruim para a imagem política, mas a gente precisava fazer o nosso serviço, que era fiscalizar. Deputado, o senhor também foi secretário de obras lá no município de Magé e aqui na Leste o senhor está presidindo a Comissão de Obras Públicas também e tem cobrado bastante a questão da retomada das obras da Manília Magé. Deputado, o que aconteceu que gerou essa interrupção dessas obras? Ali é uma obra federal, foge um pouco até da nossa esfera, mas a gente não podia ficar parado diante de tanta dificuldade que aquela população está passando. É uma via que frequenta muitas pessoas, a Baixada Fluminense toda, a região serrana, quem pensa em ir para a região dos lagos, quando você tem que passar por ali. Então, a gente precisava tentar agir de alguma forma. Então, a gente fez aqui uma audiência pública pedindo soluções, convidando aqui os órgãos responsáveis e a gente já viu uma melhora. Mas o ideal mesmo é que as obras retomem, que as coisas aconteçam, porque não só na BR-493, mas no Estado do Rio de Janeiro inteiro, muitas obras paradas que precisam ser retomadas e que afetam diretamente a população. Uma delas é um pedido nosso, pela nossa comissão. Já quase três meses, em junho, a gente fez esse pedido para que fossem retomadas as obras da SEDAI em todo o Estado do Rio de Janeiro, principalmente no município de Magé, que o pessoal é rodeado de águas e não consegue ter água dentro da sua residência. Então, foi pedido ao presidente da SEDAI e ele atendeu. A gente vai ter agora a licitação da retomada das obras da SEDAI no município de Magé e a gente vai partir para outros municípios também, porque a gente precisa levar água para dentro da casa das pessoas. E não só a SEDAI, não só a BR, mas a gente precisa estar retomando todas as obras que estão paradas. A gente entende perfeitamente a dificuldade do governador diante dessa crise financeira, mas a população não pode pagar o preço alto e a gente precisa estar brigando para que sejam retomadas as obras. Deputado, a gente vai voltar a tratar dessa questão da SEDAI, mas eu queria voltar a falar da questão da BR-493, da audiência pública que a comissão fez para discutir esse tema. Deputado, a paralisação das obras hoje está gerando que impactos para a população no entorno dessa obra? Para que você tenha ideia, hoje aquela BR é chamada BR da Morte. Eu tive ali, perdi um amigo ali, aliás, dois amigos que sofreram um acidente por falta de sinalizações, então eles perderam o rumo do veículo e acabou perdendo a própria vida. E não só a falta de sinalização ali, o que está acontecendo ali é que hoje o assalto ali está frequente. Então as pessoas estão realmente com medo de passar naquela BR. Então era necessário que a gente fizesse essa audiência pública, era necessário que a gente unisse forças junto com o governo federal, junto com os governos municipais, para que aquela BR possa voltar e as pessoas possam ter mais segurança e possam ter paz quando passar ali. Eu passei ali e confesso a você que com o meu carro blindado e com segurança dentro do carro, eu não me senti à vontade, imagina uma pessoa que tem que passar todos os dias ali, umas indo para a faculdade, outras indo para o trabalho, outras indo para a região dos lagos. Então é preciso que a gente pegue pesado naquilo ali para que a gente possa restabelecer aquela obra ali. O senhor falou da questão da região dos lagos, né, deputado? Impacta diretamente no turismo da cidade, porque é uma via importante para acesso não só da região dos lagos, mas também na região serrana, e inclusive no trecho que faz a ligação com a capital também, né, deputado? Então, além de afetar a segurança de quem mora no entorno e de quem precisa transitar por ali, impacta no turismo nas cidades da região serrana e dos lagos, mas também no trânsito da capital, né? Verdade. E um município sem segurança, um estado sem segurança, não vai restabelecer o turismo nunca, porque ninguém quer frequentar um lugar que ele não se sente seguro. Ainda mais quando está com a família, quando está seu passeio, na hora de lazer. Então, é preciso que a gente possa investir mais pesado na segurança pública, porque eu não entendo que a gente vai ter turismo, vai ter uma cidade melhor. Os empresários não querem estabelecer as suas empresas no estado do Rio de Janeiro se a gente não tiver segurança pública, né? Então, eu quero aqui parabenizar o governador que está caminhando nessa direção e está entendendo isso e está percutindo bem hoje no estado do Rio de Janeiro. No próximo bloco, nós conversamos sobre educação e segurança. É só um minutinho, não sai daí que a gente já volta.